Ei, senta e pegue uma sede, ok. Então, nós precisamos... O que a gente está vendo? Os códigos e a federação, eles não são a mesma coisa, certo? E eu não acredito que a federação vai atacar os ovos de qualquer jeito, mas eles têm o controle de fazer isso de qualquer jeito. E a gente não tem nem certeza disso. Às vezes os códigos e a federação estão juntos e a gente não sabe. A gente não tem certeza de nada. Mas eu não acho que uma armadura de diamante com proteção alta que protege de mobis normais vai ser a solução para isso. Isso é jogar dentro das regras deles. A gente está lutando contra Deus. Não dá para pegar uma espada e tentar matar Deus.